Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou no banco de trás do carro Te leve pra torre onde você sonhou no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Vamos lá! Tchau, tchau